Tem alguma linda aí pra me assistir? Tudo bom? Hoje é uma segunda-feira, porém é feriado aqui na Baixada Santista e eu e Arlindo estamos de folga hoje tanto que ele está ali do outro lado me ajudando a gravar e eu tô preparando o almoço aqui pra gente e eu resolvi montar uma mesinha algo assim simples, mas muito bonito, feito com carinho e aí eu pensei, por que não aproveitar e gravar pra mostrar pras minhas lindas, né? E eu preparei essa mesa com louças que eu uso no meu dia a dia eu tenho certeza que você já tem aí na sua casa todos esses itens, esses materiais então dá pra você fazer aí também então vem comigo aprender Então amiga, eu escolhi esse trilho branco que eu acho ele delicado e bonito e as louças são essas que eu uso no dia a dia é bem simples os talheres que eu escolhi são esses de inox e como sempre, amiga, o garfo do lado esquerdo e a faca e a colher do lado direito e para o centro de mesa eu vou usar essa jarra de suco mas se você quiser pode usar um copo também e como flores eu escolhi essas que são artificiais e eu achei muito linda e para dar uma cor na mesa eu escolhi esse guardanapo azul muito bonito e para deixar ainda mais romântico já que é um almoço com o meu amor eu coloquei esse porta-retrato com nossa foto e esses passarinhos gente, viu só como que ficou? achei ela assim tão básica, simples mas dá pra notar todo o capricho e amiga, faz toda a diferença, sabe? montar uma mesinha por mais simples que ela seja a nossa família, o nosso marido eles percebem o carinho que a gente transmite é uma forma de amor e cuidado também, né? amiga, tu pensa que homem não liga pra essas coisas mas ele liga sim faz aí na tua casa prepara uma mesinha bonitinha não conta nada pra ele e chama ele pra sentar a mesa com você eu tenho certeza que ele vai comentar e vai elogiar todo o esforço e o carinho que você teve amiga, se você gostou do vídeo de hoje deixa o seu like se inscreve no canal se ainda não tá inscrita, tá bom? então até mais um mega beijo e tchau! e aí e aí